Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo referente a quest dos ovos de páscoa, que o rapaz já postou aí como que ele fez E também alguns vídeos, e eu estava bem certo Então tem 20 minutos mesmo pra fazer, vamos lá, o primeiro ovo está aqui Beleza, já peguei o primeiro ovo, preciso dar a gazu E a gente já vai matando os grabits Parece que se ele entrar nesse buraco aqui, você não pega mais, tá ligado? Então assim, vamos lá no boss também Vocês vão precisar de pá, marreta, machete Olha lá, daí ele some, tá vendo? Só que ele só se assustou, eu não tive nem tempo de reagir Mas ele some de um lado, ó, e aparece do outro É tipo uns bonecos bugados, tá ligado? Eu acabei de passar aqui, mano Tirando onda Assim Tem que tomar cuidado pra não deixar eles perto desses buracos Se não, puff, já era Essa é uma das dificuldades do jogo Eu não consegui matar Porque ele já se assustou, eu nem fiz nada Eu só posso sair do lado do bicho Mas as próximas, vamos sentar lá Vamos usar aqui o rapel Pra usar o rapel, você tem que tirar a quest do rapel Beleza, aqui tá o outro Vai ter que usar pra aqui, se não me falo a memória Ou é aqui em cima É aqui Beleza, aí aqui vai ter que quebrar com a marreta Beleza, sobe aqui E pega o terceirinho ovo Eu fiz algumas contas maker, cara Que eu vou vir farmar nesses bichos aqui Meio que paciência, né A outra tá lá em cima Deixa eu clicar porque fica bem chato de fazer isso daqui É assim, os grabits Olha lá, o bichinho ele vê você, mas ele fica meio louco, cara Então assim, é bem estranho Depois eu vou vir matá-los Aqui O que acontece, ó Você pode ficar em cima do buraco Quando eles estão, ó Ele corre no oposto, tá ligado São uns bichinhos bem estranhos, tá ligado Mas eu já vou vir matar eles ali Vamos ver quanto é que vai dar Lembrando que eu perdi um, mas o outro apareceu em outro lugar Então o bicho viu que você tá chegando, mano Ele vai... Ele vai sair correndo, mano Muito engraçado Ó Ó Não entrou Aí você sempre bloqueia eles aqui, ó Tá ligado O próximo... O próximo ovo, que é o quarto ovo Eu não saquei isso ontem Mas eu podia ter... E sempre tira um, tá Dos bichos aqui Não tem como tirar mais do que isso Eles são bem fraquinhos Eles não tão mais reagindo Eu tô achando bem estranho Mas enfim É... Tá bem no canto aqui O próximo negócio Ó Ele fica tomando porrada Numa determinada distância, cara É muito engraçado O outro me atacou ali Então assim Ontem eu não vi, mas Nesse matinho aqui, ó Tão vendo aqui esse mato? Olha que legal Pum Achou um ovo Aí o próximo ovo Ele vai tá aqui, ó Você vai ter que vir desse lado aqui Por isso que eu preciso da machete Eu vou clicar ali no mapa Então é bem Suaveira Então assim Eu não pontuei nem nada Onde estão os ovos, né Mas um ovo fica aqui em cima Daí o outro fica do outro lado da machete Tem um ovo aqui Tá Então vocês vão acompanhando comigo aí Onde que eu vou coletá-los Agora se os grabits fugirem Eu não tenho muito o que fazer, né São 30 grabits Mais ou menos Tem a do boss Eu já vou falar um pouco Sobre o pergaminho Aérico Porque é um negócio que eu não lembro Tipo Que eu Cara, eu não tinha como nem se adivinhar A não ser que você seja um jogador nato É Justamente por que que eu falo isso Porque o Olha os bichos estão me batendo aqui Pela mãe Aqui Porque simplesmente O que que acontece Como eles fogem, né É meio que difícil Mas aqui, ó Aproveita sempre a oportunidade de Matar esses bichos mais rápido Quando eu passo aqui Outros lugares que poderiam ter ovos Seriam aqui assim, ó Sabe? Que daí você O pessoal tipo fala Ah, vamos minerar e tal Muito engraçado, mano Que o bicho dá uma sapecada em vocês E aí estão ansiados, né Então é bem legal Pra cá Os grabits estão bem loucos ali, mano Aqui, ó E mais 10 do boss Então É bom sempre vocês Conometrarem o tempo Pra vocês não se perderem, mas E também É bom marcar Ó Vamos fazer essa missão Uma vez só Não sei se dá pra fazer amanhã Ou sei lá Pelo menos eu não vou Corre não Só Ó, ali tem o rabbit Aqui sim, ó Como tem essas Essas luminárias Eu não sei se Essas luminárias que tem ali Se você tá com a pergaminho faérico Né Se vai dar certo Ó O bicho tá saindo correndo sozinho Eu nem ataquei, mano Ele podia ter ido pro buraco Não foi Então realmente é um nosso possível Dá pra marcar Onde tem esses Esses monstrinhos no mapa Cara, dá pra marcar Bem Bem de boa O outro Cara, nem cheguei aqui do lado, mano O outro já entrou E apareceu lá em cima Então tipo assim Ele entrou aqui e só sumiu Eu nem fiz nada, mano Então não tem nem como O bicho tava, digamos Do lado do buraco Eu não tenho nem como Atacá-lo aí Né Mas ele apareceu lá em cima Acho que foi esse Então tipo Ele sai do lugar E aparece no mesmo lugar, mano É meio bizarro isso Ó, ele tá me atacando ali Vou atacar ele lá então, né Olha a boa Aqui é o que acontece Deixa eu lembrar Onde é que é aqui o caminho Do boss Eu não lembro se é nessa daqui Nesse buraco Mas se não me falha a memória É no buraco que tem do lado Da saída do boss Nesse daqui, ó Assim, tem a rampinha E nesse buraco aqui, ó Você vai usar um faérico aqui, ó Ó Daí revela o ovo que tava invisível Pegou o sexto ovo São só sete O próximo tá no boss aqui dentro Quanto tempo deu já Ó, eu levei seis minutos Pra fazer a missão Ah, tem um Maluquinho aqui em cima também Vai ser o ovo Eu vou vir fazer com meus makers Depois só pra pegar os ovos Eu não vou fazer as quests As missões, etc Ó, o boss tá lá, ó É assim, eu vou deixar Pra revelar depois Mas eu já vou Cavucando aqui Porque assim Assim que vocês matarem o boss Ó, o ovo tá aqui Sete Esse lugar daqui Né Eu não sei se some Mas revela coisas invisíveis E aqui Dá pra revelar o O beozinho que tá invisível ali Como eu sou arqueiro Eu tenho habilidade pra Atacar Duas flechas ao mesmo tempo Então isso é bom Ou também É Atacar aqui, ó Pra deixar Comendo vida Então assim De arqueiro eu achei bem mais fácil Fazer essa missão Mas só tira de um em um Né Mas ó O bicho Ele vai castigando você, cara Pode pensar que não, né Mas o bicho ele vai Vai fazendo lasneira aqui, mano Eu só fico aqui em cima O que acontece Nessa parte de baixo ali Vou cagar Só de entrar no portal Sem querer andando, né Pra arqueiro eu acho que é bem tranquilo Vou fazer isso daqui Daqui a pouco eu vou pegar meus makers Vamos ver como é que é pra mago e tal Não vai de ficar tomando porrada Aí clica no corpinho dele Não clica no teleporte Então ó Deu 27 Aí vai jogar um faerico aqui no meio Aí vai revelar aqui Pum Revelou Dá pra subir Não vou descer lá de novo Porque vai que sumiu, né Assim a quest Ela dá um prêmio bem idiota Não sei se vai dar pra fazer amanhã ou não A gente já vai voltar lá Eu acho que tinha uns Uns smegos aqui do lado Não lembro Mas consegui pegar 27 aí Em 8 minutos Então 8 minutos você consegue fazer todos os ovos É uma coisa bem besta na verdade Mas pra matar todos os bichinhos ali Né Eles tem acho que 30 de vida Não sei se tem que bater bastante Então eu vou vir com meus makers aqui Só pra pegar ovo, tá ligado Instalei aqui uma máquina virtual Eu tenho 3 computadores em casa na verdade, né Então assim O pessoal fala Ah, mas não vale Então a média é mais ou menos essa Eu calculei minha média Tipo São 7, né Então assim você tem 7 vezes 25 Vezes 20 dias É a divisão por 450 Dá pra pegar 7 mochilas Então eu calculei mais ou menos assim Tá ligado Aí é só fazer aquela ronda básica aqui Né É Eu levo mais ou menos uma hora Pra fazer com todos os makers É chato, é cara Nossa, demorei o dia inteiro Pra fazer esses makers Só pra fazer essas coisas Né Aí agora eu só tenho que ver se realmente Os grobit ali Se tá tudo ok Olha lá Sobre os seus ovos ocultos Você os encontrou? Sim Aí ele gera um Um ovo de festa aqui Um ovo de festa Ó Então tipo Você só faz isso daqui Aqui Digo mesmo Mas Eu gostaria de sair daqui Só estou de passagem Quem é você Fazendo conhecer ele Acabou Ah, mas você pode ativar Um faerico aqui Cara, nem vou gastar Mano Foda-se Eu quero ver lá em cima Porque eu acho que talvez Eu tenha deixado um grabit lá Eu não sei Então assim A média É 30 Porque cada um dá um Então O que que acontece? Você mata o boss Pega 10 E tem que matar o resto Né Dos Dos grabits Olha lá Aqui ó Deixa eu ver que tinha deixado um aqui Um grabitzinho louco aqui Vamos lá Peguei 28 Tem lugar aqui em cima Que dá pra ir ainda Eu acho que dá sim Porque é o O contorno ali Do mapa Né Então assim Essa parte aqui Assim ó Eu não fui ainda Pelo menos não agora Né Eu acho que aqui Talvez tem algum grabit Não sei se matar os Pelinhos Olha lá Que graça Esse daqui É bom sempre fazer Um mapa inteiro Colocar É As tags Onde os Os bichinhos estão Depois Vocês podem colocar As marcações Pra não se perderem Ou fazer alguma coisa assim Mas cara A média aqui é bem tranquila É sempre 30 Tá ligado? Então se você não pegou 30 Ou você demorou demais Ou você fez alguma merda Aqui não tem mais nada Só tem o corpo Do Do grabit louco Aqui não dá pra cortar Aí acabou Então se eu conseguir pegar 30 com os meus makers Tô feliz Aí você pode sair Pelo portal lá Pode matar o coelhinho ali Ó Mas acho que não alcança Né Ah alcançou Aí assim Se alguém descobrir É Algo mais Pessoal Que eu queria falar pra vocês Se vocês descobrirem Como Usar essas passagens Aqui e tal Ou se vocês conseguiram Realmente usar Faerico Que liberou Outros caminhos Aí Ó Fala pra nós aí Porque Aqui eu não tenho a mínima noção Cara Esse mapa Então assim Eu peguei os 30 E daí é só eu sair O mais legal Aqui tipo Parece Alice no País das Maravilhas Tá ligado O mapa aqui Digamos assim Não sei se tá Dentro da região Do Akendor Ó Não tá Se você diminuir Ele não arrasta Assim É uma estância perdida Tá ligado Tipo É uma estância É uma estância Estância Cara E aqui Fui tudo aqui Aqui eu já fui Só faltava aqui Nesse Nesse cantinho Ou aqui talvez Ó Não sei Deixa eu ver Onde que é ali Esse cantinho aqui Mas acho que lá também Eu já fui E fica aí A questão dos ovos Agora Pense 7 ovos Vezes 30 Vai dar 210 ovos Em 2 dias Já consigo pegar uma bag Praticamente Né O pessoal falou Que não dá Que era proibido Você jogar em 2 computadores 3 computadores Mas Cara Eu acho que não O pessoal tava falando Sobre multi client Eu acho que não A não ser que o pessoal Seja muito hardcore Mas Eu vejo que várias E várias pessoas Ó Aqui também Tem um Os matinhos Seria interessante Talvez bater pá Pra ver se tem mais gravity E por que que eu falo Essa questão dos makers Aqui Porque o jogo Ficou tão limitado Que você tem que parar O que você tá fazendo Criar outras contas E daí só pra fazer dinheiro Tá ligado Sendo que tipo Você vê que Se o jogo Tivesse mesmo Essas 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 questões Assim E É realmente Aqui não tem mais Nenhum gravity Mesmo Então realmente Se você já Tentar fazer alguma coisa Pra ver se você passa Pros Os bichinhos lá Pros lardos Se você tá Pensando em algo No No Como é que pode se explicar Será que isso daqui É vendível Mano? Olha Se for vendível Dá pra Vender ali Não sei se é vendível Mas geralmente é Só pra ter um enfeito E assim E eles limitam você nisso Aí você tem que logar Outro personagem Ó Tem seis minutos Você tem que logar Outro personagem Pra fazer as quests diárias Pra você fazer de maker Pra você conseguir Digamos assim Conseguir mais recursos Dentro do jogo Então cara Por que que não liberaram Ficar de 30 Em 30 segundos Os próprios bichos Aqui Entendeu? Só que nem todo mundo Pensa em fazer Esses makers Tá ligado? Nem todo mundo Chega e fala assim Ah Vamos fazer Ah não vamos Tal Realmente aqui Acabou-se Dá pra Passar por lugar nenhum Aqui se alguém Descobrir aí Como é que passa Ia ser louco Deixa eu cortar Um maroto aqui Pra passar Pro outro lado Lá Esse aqui Não Não tem Então assim A gente dá um jeito Quem conhece Já o Tibi E tal A gente sempre Dá esses pulos Do gato Programadores Não gostam Tem que ser limitado A isso Aquilo Mas eles não conseguem Segurar Galera Entendeu? Olha lá Tinha um Gebrite aqui Caraca Aí sim Olha lá Consegui 31 Ainda bem Que eu vim aqui Cara Que da hora Que da hora Pois é Aí eu consegui Mesmo o bichinho Fugindo Entrando na toca Ainda consegui Só que eles Não dão respawn Aqui também Não dá pra ir Seria da hora Poder passar em diagonal Aqui E dar um jeito Esse daqui Não tem Cara fecharam Totalmente Com o mato E tal Não passa De jeito A maneira Galera Acho que é isso Consegui aí 31 Não vou marcar Os monstrinhos No mapa Porque cara É muito Muito dinâmico Esse daqui Ah borboleta E daí Esse pluf Muff Aqui Cara Então Isso aí O bicho Que não tem Nada Só tá Aqui Pra Tá Pra Nada E aqui Em cima Também Não tem Mais nada Não dá Nem pra Descer Se tivesse Alguma Saída Aqui Um rapelzinho Maroto Vou cair no buraco Ah Continua O negócio Não some Portal Continua Ali É isso Eu vou entrar Nos meus Makeup Pra vir fazer As missões Aqui Rezando Pra não Morrer Mas acho Que a princípio É isso Não tem Muito o que Fazer Já Sondei A ilha Inteira Vi ali Que deu Pra pegar 31 Então São 31 Grabits Que tem Aqui Vocês Podem Sumir Pra Outros Lugares É isso Galera Se você gostou Do vídeo Curta Compartilhe Compensa Pegar Outros Outros Desse Daqui Com Outros Com Maker Pra vender No leilão Olha A princípio Eu acho Que não Porque Você tem Que fazer Nos makers Fazer A quest Do rapel Que é um saco De fazer Essas missões Mas Eu vou pensar Com carinho Porque Cada faerico O pessoal Tá vendendo Por 200 Eu nem fiz A missão Do pergaminhos Faericos Que é ativado Na lutuane Lá Tava até Com A quest Aberta Aqui E não Sei E daí Precisa Lutuane E tal Mas Enfim Lutuane Pera aqui Precisa Machete Marreta Acho que é isso Sumiram Todos Vamos Voltar Para a Cidade Não tem Mais nada Pra fazer Aqui E o negócio É só Vocês Marcarem Onde estão Os bichinhos Claro que Hoje já é o quarto Dia do evento Então fica Muito mais Fácil Assim Esses são Os requisitos Que vocês vão precisar Gazua Pá Marreta Machete Machete E Pergaminho Faerico Beleza E comida Né Cara Eu não Gastei mana Com nada Aqui Tô só Um rabbit E daí A menina Não fala Mais nada Agradeço A dica Já era Então Terminamos O vídeo Aqui Nos 18 minutos Eu vou Simplesmente Sair E Puff Daí Só dá Pra entrar Amanhã Belezinha É isso Galera Curta Se inscreve No canal Até o próximo vídeo Foi 31 ovos de páscoa Em 6 minutos Eventinho besta Né Mas Vai até dia 30 Então tem 26 dias Então se eu pegar 31 Vezes 26 Vou conseguir 800 ovos 806 Ovos Por dia Vezes 7 Divididos por 450 Dá pra pegar 12 mochilas Aí sim É isso Forte braço E fui Que isso Dá pra ativo Zapecal ir Ou não Sei lá Tududududum Tch acordam E assim E aí